Continua em estado grave a mulher baleada depois de fugir de arrastão na Niterói, Manília. Quem traz os detalhes agora é o repórter Salutiel Filô. Vamos ver. As marcas de tiros do carro ilustram os momentos de terror vividos por uma família na noite deste domingo em São Gonçalo. O veículo foi atingido depois que eles tentaram escapar de um possível arrastão na BR-101, no trecho entre Niterói e Manília. Três pessoas que seguiam para a região dos lagos foram baleadas. Entre elas, a pedagoga Gleice Aparecida Vieira, de 44 anos. Ela foi atingida na coluna e teve que passar por uma cirurgia no Hospital Estadual Alberto Torres, onde segue internada em estado grave. As outras duas pessoas foram atingidas de raspão. Elas foram atendidas na mesma unidade de saúde e já foram liberadas. Segundo a polícia, a irmã da Gleice, que estava ao volante, viu motoristas dando ré para fugir do assalto. Ela tentou fazer o mesmo, saindo do local e entrando na comunidade do Jardim Catarina. Foi aí que outros bandidos surpreenderam a família e atiraram contra o carro. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal negou que tenha acontecido um arrastão na rodovia e disse que, na verdade, os condutores teriam se assustado com disparos durante um confronto entre a polícia militar e um indivíduo próximo ao acesso do piscinão. Já a PM diz que não houve confronto ou operação envolvendo agentes do 7º Batalhão. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Alcântara, que já ouviu testemunhas e periciou o carro. Mas até o momento, nenhum suspeito foi encontrado.